Canal Pura dos Baile, solta a putaria porra Descate, 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 descate E de MB, haha, sou mandelão de favelado Descate, 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 descate Sou mandelão de favelado Descate, 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 descate Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava MB o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vem na cavalcada, por cima da minha vara Ela vem na cavalcada, por cima da minha vara Joga buceta em cima do cacete, em cima do cacete, mulher cê fica Joga buceta em cima do cacete, em cima do cacete, mulher cê fica Parifica, oi fica, parifica, mulher cê fica Parifica, oi fica, caixota em cima da pica Parifica, oi fica, parifica, mulher cê fica Parifica, oi fica, caixota em cima da pica Caixota em cima da pica, caixota em cima da pica Cachota em cima da pica, pari fica, oi fica, pari fica, mulher se fica, pari fica Oi fica, cachota em cima da pika Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vem na cavalcada, tem nem tem na cavalcada Ela vem na cavalcada, mata a minha clara Ela vem na cavalcada, tem nem tem na cavalcada Ela vem na cavalcada, mata a minha clara Ela vem na cavalcada, mas a minha para Joga a buceta em cima do cacete, em cima do cacete, mulher cê fica Joga a buceta em cima do cacete, em cima do cacete, mulher cê fica Pare e fica, pare e fica Cachota em cima da pica, pare e fica Cachota em cima da pica, cachota em cima da pica Máximo respeito é esse nome aí mulher, é o DJ MB porra Sou Mandelão de favela